Bem aqui é o ladinho da mamãe, plaquinha dela, depois já vem a fotinha dela, consegui um buquezinho de flor, botei. Aqui é o meio, onde o papai pediu, e aqui é o do Valdez. Também ganhou um buquezinho de flor. Lindo, olha a plaquinha dele aí. Olha aí Fátima, ficou diferente agora. Não te chamei não, o que vai tu cair de novo aqui, minha irmã? Viu? Ficou legal. É um novo endereço aí.